Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder te ajudar com você poder se inscrever no Enem, mas inclusive de você não precisar pagar a taxa, ou porque você faltou nos dias do ano anterior e você inclusive quer manter essa isenção da taxa, eu vou explicar aqui então quais as condições para você poder pedir uma justificativa de ausência ou o pedido de isenção da taxa, inclusive como que funciona para você poder conseguir inclusive fazer o Enem 2024. O pedido de isenção e a justificativa de ausência são coisas diferentes. O que vai acontecer? Justificativa de ausência é quando você falta dos dois dias do Enem do ano anterior. Mas para o que vai acontecer? Se você simplesmente faltou e pagou, você não precisa fazer com que você faça uma justificativa de ausência. Tem muita gente que acha que porque faltou precisa fazer justificativa de ausência. Não. O que vai acontecer é outra coisa. Se você mais para frente faltou e você quer fazer o Enem, você pagou, aí você faz a reaplicação. Isso é outra coisa. Então quem que faz justificativa de ausência? Se no ano passado você ganhou sua isenção de taxa de inscrição e você faltou dos dois dias, então esse ano você precisa justificar a sua ausência caso você queira fazer o Enem de graça. E o pedido de isenção é para que esse ano você faça o Enem de forma gratuita, entrando nos critérios de que você pode fazer a isenção, você pode ter a isenção. Lembrando que tanto o pedido quanto a justificativa não necessariamente quer dizer que você vai fazer o Enem de forma gratuita. É por isso que a gente tem um período anterior ou da inscrição para poder fazer. Se você não ganhou nem a justificativa de ausência e nem a isenção da taxa, você ainda pode sim fazer o Enem, só que você vai ter que pagar a taxa de fazer o Enem, que muito provavelmente ainda vai se manter pelos R$ 85. O período de inscrição para você poder fazer esse pedido de isenção e a justificativa de ausência está do dia do 15 de abril de 2024 até dia 26 de abril de 2024. Pode ser que se prolongue. No ano passado a gente teve uma extensão. Nesse ano não sei o que vai acontecer. Então fica sempre de olho para poder dar uma olhadinha, para ver se ainda vai abrir dia extra para poder fazer a isenção da taxa ou se não a justificativa de ausência. E caso você ache que o seu pedido não foi avaliado certamente, que você quer entrar com recurso, ou seja, pedir uma análise novamente, você pode pedir dentro do que você vai ter no dia 13 de maio, que você vai ter tanto o resultado quanto para poder pedir também a solicitação. Você pode pedir também o recurso para poder fazer isso. Aí o recurso é dia 13 de maio até o dia 17 de maio, e no dia 24 de maio aparece o recurso que a gente tem, o resultado do recurso, se foi aprovado ou se não foi. Entre os documentos que a gente vai ter, então, para você poder pedir a justificativa, para você poder fazer a justificativa de ausência, vão estar, então, um documento que não é feito por você ou por terceiras, mas que geralmente vai ser feito, não pode ser autodeclaratório, mas que devem estar em sua forma digital, ou em PDF, ou em PNG, ou JPEG, que aí você vai ter que fazer com que você complete algumas informações. Então, mais uma vez, enviar esses documentos não garante que você certamente não vai precisar pagar. Mas, para a justificativa de ausência do Enem, no Enem 2023, então você faltou dos dois dias, como que funciona? Você pode enviar um documento explicando sobre que você teve um bolete de ocorrência de assalto ou furto, ou um acidente de trabalho, ou um casamento e uma união estável, que ocorreu entre os dias 5 e 12 de novembro, que foi o que a gente teve do Enem do ano passado, morte da família, que aconteceu nesse período, que aconteceu entre os dias 5 e 12, ou até mesmo 1 do 12 desde dezembro, para quem fez, inclusive, a reaplicação, inclusive de maternidade ou paternidade, que são também documentos que são válidos para você poder identificar como, você tem acompanhamento de familiar, privação de liberdade, emergência, internação ou repouso médico e odontológico, então, se você teve alguma complicação de saúde, você pode pedir, inclusive de trabalho, deslocamento a trabalho, intercâmbio acadêmico ou atividade curricular que você teve. Então, se você tem algum desses documentos que comprovam que você está fazendo essa coisa em vez de você ter ido no Enem, eles são válidos como justificativa de ausência. Agora, quais são os casos que você vai ter para quando você pede a isenção? O primeiro deles é quando você está matriculado no terceiro ano do ensino médio, no ano de 2024, em uma rede pública, ou, se não, você fez todo o ensino médio em rede pública também, ou, se não, em particular, mas como bolsista integral. Por fim, se você está em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que você tem, inclusive, ou você tem também registro no cadastro único como benefício do governo, você também pode entrar nessa parte de isenção de pagamento da taxa. Por fim, os documentos válidos para você poder pedir a isenção são o de você ter o documento de identificação, inclusive declaração de que você fez o ensino médio, o comprovante de renda declarado, comprovante de pagamento que você teve de serviços prestados, declaração original para quem é trabalhador informal, extrato de rendimento fornecido pelo INSS, o recibo de comissão ou aluguel, inclusive de recebo de seguro-desemprego e do FGTS, ou rescisão do último contrato de trabalho, o comprovante do valor de bênção alimentícia, comprovante de benefício que é para os programas sociais, declaração original de pessoas que concede ajuda financeira interessado, lembrando que todos esses documentos são para poder fazer o quê? Para que você tenha, então, para quando você está em situação de vulnerabilidade. Inclusive, você também pode ter o cópia do cartão com número de identificação NIS, e inclusive também o documento aceito de nome completo e CPF da mãe de você, aí também depois um documento para você ser aceito pela declaração escolar que você está cursando o ensino médio no último ano, em 2024. Então, lembrando mais uma vez que dependendo da sua situação, você vai pedir um documento ou outro. Então, só para vocês poderem ver como é que funciona o site, você vai entrar, então, no enem.inef.gov.br barra participante, que eu vou deixar o link, inclusive, aqui embaixo do vídeo, você vai perceber que vai aparecer aqui, então, para você ver aqui que aparece a Nanda, e você vai entrar aqui em justificativa de ausência ou isenção. Quando você aperta para aqui, você colocar a inenção da taxa de inscrição do Enem 2024, muito provavelmente ele já vai identificar que você faltou, ou que você vai pedir apenas a isenção. Ele vai pedir aqui, inclusive, um captcha para você poder participar, e aí você informa o seu CPF, e você poder conseguir fazer o restante. Inclusive, pede só a data de nascimento, do que você insere em sua data de nascimento, você inicia a justificativa de ausência ou isenção. E aí, ele, inclusive, explica as situações para você poder pedir a isenção da taxa de inscrição, inclusive, lembrando, mais uma vez, que você pedir não significa que você vai ter. Então, você lê e concorda, e você passa para o próximo. Do que aparece na Receita Federal, já vão aparecer algumas informações do que você tem. Se tem alguma coisa incorreta, vá até a Receita Federal para poder mudar essas informações. Então, você passa para o próximo, inclusive, aparece aqui o que você tem o seu CEP, e aí você pode colocar o seu CEP, e se você não sabe, o site do Correios aparece com um azulzinho para você clicar por cima, para você poder conferir. E aí, aparece para você poder colocar o nome da sua cidade, inclusive, ele fala aqui que São Carlos é uma cidade linda, muito provavelmente nunca para o São Carlos. Então, a gente coloca o CEP, a cidade, e o número, e o complemento, caso você mora em um apartamento. Aí, aparece aqui, pergunta a sua citação de ensino médio. Então, já concluiu o ensino médio, cursando o último ano do sério do ensino médio, cursando o ensino médio, mas não está no último sério ano, e não está cursando e não concluiu o ensino médio. Então, você vai escolher uma das situações, inclusive, de que você também tem, para você mostrar que você está ciente que os seus resultados destinam para apenas informações de conhecimento. Então, aí a gente vai ter, inclusive, o NIS aqui sendo colocado, que se você não tiver, você pode colocar que você não tenha. O NIS é o que aparece no Cadastro Único, então você consegue achar essa informação com muita facilidade. Do que você colocou, vai aparecer tudo para você, para você, inclusive, confirmar que você tem aqui todas as informações, do que aparece para você conseguir concluir, e do que você vai aparecer, inclusive, aparece depois do final um questionário socioeconômico. Esse questionário socioeconômico é mais para você poder ter algumas questões de 23 informações, você pode responder ou não, e isso cabe a você. Eu só vou fazer aqui um speedrun das perguntas. Inclusive, no final das perguntas, vão aparecer algumas informações para você poder colocar de telefone fixo, de celular, confirmando o seu celular, e, inclusive, a sua informação de e-mail. E aí, inclusive, vai pedir para você poder escolher sua foto, para você poder colocar no sistema, e, caso você não coloque a foto, eles vão pedir depois, mais tarde, para você poder colocar. E aí, chegando, então, no final, para você poder conseguir concluir. Eu não vou apertar aqui para poder enviar a solicitação, é apenas para você poder ter visto como que ia acontecer, para você poder ter. Não há tantas mudanças do que a gente teve do ano passado, para você poder fazer desse ano, para poder fazer o pedido de isenção e, também, da ausência. Acho que a única mudança que a gente realmente vai ter, grandiosa, é que, antigamente, a gente tinha que, caso você faltou qualquer um dos dias, você não foi aí, você não fez a reaplicação, você podia fazer a ausência, mas, caso agora, que você faltou nos dois, aí é só pedir a isenção da matrícula. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se vocês ficaram com alguma dúvida da parte de isenção ou justificativa de ausência, escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que está aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí Tchau! Tchau!